Música 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 Uhul! Vamos começar nossa aula hoje! Então, vamos cantar nossa canção de Hello! Música I'm great, I'm good No, I'm not in the mood I feel like I can fly No, I'm not gonna cry Hello, 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 hello Hello, 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 hello How are you? Hello, 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 hello Hello, 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 hello I love you A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Próximo, quero ver se vocês acertam Ahá! What is it? That's great! Let's repeat Bucket Very good And where does it belong? Será que isso pertence à toy box? No, that's great. It belongs to the beat. Now let's go. Quero ver se vocês acertam essa. Vamos lá. One, two, three. What is it? It's a ball, everybody. It's a ball. Great. And where does it belong? Aha, very good. Now let's go. One, two, three. Oh my gosh, what is it? It's a sea turtle. Let's repeat. It's a sea turtle. Great job. E onde será que isso fica? Será que fica lá na toy box? Oh my gosh, no. Fica lá na beach. Very good. So that's it. Espero que vocês tenham se divertido muito. A teacher Manu quer muito ver vocês de partinho de novo. Guys, I'm missing you so much. Bye bye. See you in the next class. 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 Tchau.